Olá pessoal, tudo bem? Muitas pessoas me pediram a receita da pipoca gourmet que eu fiz para o aniversário dos meninos. Eu filmei no dia que eu fiz a pipoca, mas eu custei para editar o vídeo. Eu só filmei e tenho que colocar a voz por cima porque no dia estava difícil de fazer a filmagem, estava muito corrido. Inclusive o Arthur está vindo chorando aí, aqui, e a vida aqui é assim. Ora, um chora, um outro chama, e aquela correria, então não deu para gravar no dia do que eu fiz. Mas eu editei o vídeo e trouxe o vídeo da pipoca gourmet para vocês. Espero que vocês gostem, quem gostou deixa um joinha, inscreva-se aqui no canal e até o próximo vídeo. Você vai precisar de uma xícara de água, uma xícara de açúcar, uma xícara de milho e uma xícara de óleo. Coloque todos os ingredientes numa panela funda e alta e mexa bem até que todos eles estejam bem misturadinhos. Enquanto os ingredientes estão na panela com a água fervendo, separe uma xícara de leite ninho numa travessa de plástico funda com tampa. As pipocas podem demorar até 15 minutos para começar a estourar. Se você não tiver uma panela própria de pipoca, mexa bem para que elas não grudem e queimem no fundo. Isso você vai precisar fazer várias vezes até que elas parem de estourar. Quando estiver pronto, com as pipocas ainda quentes, coloque uma quantidade dentro do pote plástico com leite ninho. Tampe a vasilha e comece a sacudir para que o leite ninho envolva toda a pipoca, dando aquele sabor e aquele acabamento super especial na sua pipoca gourmet. Assim, a sua pipoca de leite ninho está pronta. Para a festa, eu coloquei as pipocas dentro de um saco plástico, finalizei fechando com uma fitinha de cetim e coloquei esse saquinho de pipoca dentro daquele enfeite de pipoca com lata de leite ninho que eu já mostrei aqui no canal para vocês. Eu já abri a pipoca com a minha mãe. E a pipoca estava muito gostosa. Está muito, 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 muito gostosa. Fala tchau, pessoal. Tchau.